Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 O que nós vamos fazer aqui é um novo almoço. Você está pronto. Eu preciso que você relaxe e pense na sua vida. Com a maior riqueza de detalhes possível. Vamos parar. Eu não quero mais fazer isso. Eu não quero mais fazer isso acontecer. O que é minha epifania? Eu já fui uma pessoa melhor. Impressionante como ele parece com você. Mas ele parece mais feliz. Alugue agora sem sair de casa.